Desde 1972, Veracruz Mitsubishi é a sua melhor escolha, certo, Franciara? Exatamente. E hoje você vai conhecer a nova L200 Triton, motor HPE? É 3.2, 180 cavalos, automático diesel. Muito bem, um carro fantástico, né? Tanto conforto quanto potência. Agora eu convido você a conhecer esse carro no seu interior. Demais. Vamos começar falando desse volante, Franciara? Volante em couro, controle de som e piloto automático. Automático. Legal. Você falou em controle de som porque aqui, inclusive, nós temos aqui em multimídia, né? Ele é touchscreen. Ele é totalmente touchscreen. Legal. E você também tem o GPS aqui integrado, quer dizer, fantástico, é ar-condicionado. Automático. Muito bem. Automáticos com quantas marchas? 5. 5. 5 marchas, 4x4. Muito bem, bancos em couro. Fala de segurança aqui. Segurança a gente tem o airbag duplo. ABS também? ABS. Muito bem. Olha só, o diferencial também é tanto conforto que até para recolher, olha, eu aperto um botão aqui, eu recolho o retrovisor, totalmente elétrico, também tem isca ali no retrovisor, né? Quer dizer, o carro traz bastante conforto aqui para carregar nas crianças, também tem bastante segurança, né? Tem, temos trava de segurança para criança também. Muito bem. E isso, protetor de caçamba, já vem? Isso, perfeito, né? Super protetor. Aham. Segurança. Muito bem. Você precisa conhecer a L200 Triton aqui na Veracruz Mitsubishi, eu tenho certeza que você vai se surpreender. Tudo isso aqui nas Nações Unidas. É, 3251. Telefone? 3104-7000. Sua melhor escolha, é claro, Veracruz Mitsubishi. Mitsubishi.